Jesse Clayton, bom dia a todos, super educado. Jesse, bom dia para você. Todos os ativos caíram nos últimos dias, uns mais que outros, uns mais, outros menos. Dito isso, seria uma estratégia a se considerar realizar alguns ativos, mesmo no prejuízo, para aportar-nos de maior queda? Só se você souber o futuro e como é que eles vão evoluir, certo? Porque eu posso tirar o capital com prejuízo dos ativos que caíram menos, aportar-nos que caíram mais, esse que caiu menos começar a recuperar, aquele que caiu mais continuar derretendo, e aí não adiantou de nada o movimento como um todo, certo? Então, assim, se você tem uma bola de cristal e consegue dizer qual deles vai reagir primeiro, sim. Se você não tem essa bola de cristal, eu não acho que esse tipo de movimento de curto prazo é positivo. Por quê? Porque justamente pode acontecer isso que eu acabei de falar. O ativo que caiu menos pode ter caído menos. Por exemplo, Boa Vista, o ativo que caiu menos pode ter caído menos, por quê? Porque está num bom momento que o mercado reconhece que exagerou no desconto ou qualquer coisa do gênero. E aquele ativo pode, justamente, depois daquele soluço, começar a continuar com aquela subida agressiva que estava tendo, no caso de Boa Vista. E o ativo que você alocou, que está com uma queda maior de preço nesse momento, por exemplo, OceanPact via NeoGrid, ou qualquer coisa, pode continuar caindo, de modo que você tirou o capital de um ativo que tinha caído menos, aquele ativo continuou subindo, você alocou o capital no ativo que tinha caído mais, aquele ativo continuou caindo, para você foi uma soma péssima um movimento. Certo? Então, dado que a gente não sabe como é que os ativos reagem no curtíssimo prazo, a gente não deveria procurar adivinhar na base do chute esse tipo de coisa. Ou, então, se eu tivesse essa informação, eu alocaria sempre no ativo que vai responder mais rápido no curto prazo. Mas eu não tenho, é por isso que eu tenho um portfólio diversificado, porque eu entendo que eu não tenho a condição de fazer isso acontecer de modo consistente, sem ser na base do chute.